E o terceiro prêmio saiu aqui para Andradas, o nosso querido contemplado é o Silvio, a gente já está aqui na casa dele. E eu quero te perguntar, Silvio, a Honda PCX ou os 17 mil reais? Eu prefiro os 17 mil reais, pretendo acabar de reformar minha casa e se o meu gerro precisar, ele talvez vai precisar no momento. Você passou para a gente que ele acabou de descobrir um problema no coração e esse dinheiro talvez tenha chegado numa hora muito boa para você poder estar ajudando ele, né? É, numa ótima hora. Passa um filme na cabeça, não passa, Silvio? Passa. Passa principalmente, gente, porque o Silvio sabe muito bem o que é a trajetória de uma luta contra o câncer, né Silvio? Você teve câncer tem quanto tempo? Faz oito anos. E desses oito anos para cá, eu tenho certeza que você conseguiu entender e enxergar a vida de uma outra forma, né? A gente tem uma base, né? Tanto que fica caro para as pessoas, se não tiver, as outras pessoas vão poder ajudar, né? Como esse super minas capas mesmo. Bom, essa semana você comprou pelo nosso aplicativo, mas você sempre compra online ou você compra pelos pontos de venda também? Como é que funciona? Não, eu compro das vezes quando eu vou para a cidade, como assim é que vende em frente ao precinho. Mas quanto que eu não tenho tempo de ir na cidade, eu compro pelo aplicativo. E ele está realizando um sonho agora. Está levando 17 mil, acho que chegou a hora de trazer o seu cheque. Já viu um cheque tão grandão desse? Não. Aí, diz para mim, já imaginou chegar um cheque desse agora para começar o ano? Não, nunca tinha imaginado. Esse é o Super Minas Cap, gente, surpreendendo, realizando sonhos. E você faz parte dessa história, assim como o Silvio, faz parte dessa corrente do bem. Vamos comemorar comigo? Vamos comemorar! Levanta uma mão aí que eu seguro com a outra. Tchau, tchau!